De bem com a saúde. Olá pessoal, hoje eu vim falar com vocês sobre a brotoeja, cujo nome técnico correto é miliária, que é exatamente a obstrução das glândulas de suor de nossa pele, que normalmente aparece nesse período mais quente, nesse período de verão, mas que também pode ser precedido pelo uso de roupas muito quentes, roupas muito grossas, que acabam obstruindo essas glândulas. É mais frequente em recém-nascidos, crianças, mas também pode acometer adultos, tá? E normalmente ela se caracteriza pelo aparecimento de pequenas bolhinhas ou pápulas ou carocinhos cor de pele ou levemente avermelhados em regiões geralmente de dobras, como pescoço, tá certo? Região de braço, coxas. E que o tratamento é feito com o aumento da utilização de banhos frios, principalmente, tá? A utilização de alguns cremes para secar essa região, tá certo? Cremes de barreiras também podem ser utilizados. E em casos mais extensos ou mais severos, o uso de alguma pomada de corticoide. Mas como acomete mais crianças, lactentes e recém-nascidos, sempre indicado procurar primeiro o médico dermatologista antes de estar se automedicando, tá certo? Tchau.